Pega e enche de raça e enche ele de reio Eu já vi galo de ouro que tu vem fazer foreio Que touro eu pego e amance nem sequer eu boto freio É verdade meu amigo, mas afirmo sem receio Eu acho que o Tchê Fagundes nunca mais foi num rodeio Freio se bota em cavalo, em touro não se bota freio Claro não se bota freio, eu tiro o verso da pinha Pois eu concordo contigo andando na mesma linha Eu só fiz que me enganei que é pra te cair na minha É pra te cair na minha, isso é prego sem estopa Tu perceba meu amigo, viemo quase com a mesma roupa Tu não pensa que eu sou mosca pra cair na tua sopa Pra cair na minha sopa, seja lá o que Deus quiser Te preparo, eu me preparo para o que der e vier Que carne fraca assim eu não boto na minha colher Eu não boto na minha colher, tu tem que ter mais garantia Pra dar poaço na trova, hoje isso eu não sabia Vai devagar com a carroça, se não racha as melancinhas Vai devagar com a carroça, se não racha as melancinhas Se tu olhar pro Fagones, eu tenho muita ousadia Pensei que você cantasse, já vi que é uma porcaria Já vi que é uma porcaria, eu quero explicar pra ti Nesse mundo os trovadores existem os piores que eu vi Mas porém outra porqueira foi que eu encontrei por aqui Foi que encontrou por aqui Mas porém eu me aproxego Sou acostumado a sair e matar qualquer boneco Em casa de quem canta pouco Eu viro a cara e não chego Em casa de quem canta pouco Eu viro a cara e não chego O teu sangue é muito doce Disso que gosta o morcego Minha gente não se preocupe Que é fiasco desse negro Minha gente não se preocupa Que é fiasco desse negro Mas vou ter dizendo pra ti É assim que eu te recebo Eu pensei que era carne Me apareceu esse tempo Me apareceu esse tempo Que sujeito indelinquente Por isso que eu considero a tua cabeça uma patente E mas se no mesmo verso Três palavras diferentes Mas quando eu pego um trovador Ele treme na minha frente Que terra e a gente planta Sempre uma boa semente Ai, pois na terra a gente planta Sempre uma boa semente Meu amigo Tchê Fagundes Eu não penso diferente Eu planto um verso bonito No coração dessa gente Eu planto um verso bonito No coração dessa gente Vou repetir e te dizer Eu não sei se você sente Se trovador tem direito Tchê Fagundes é presidente Tchê Fagundes é presidente Entendo as tuas pretensões E com a tua palavra Eu tirei duas conclusões É candidatar a eleito E te tirar das eleições Ninguém quebra o meu canzil Esse Fagundes é forte Que nem bala de fuzil Se a causa eu ser candidato Vou governar o Brasil Ai, pra governar o Brasil De intenções tu já deu prova Vai pegar muito sujeito E em bandido vai dar sova Enquanto governa o povo Deixa que eu governo a trova Deixa governar a trova A saudade se aproxima Entre eu e entre você Pois não vai mudar o clima Eu assumo a presidência E tomo conta da rima E toma conta da rima Te derrubo o palacete Tu tá falando com um índio Que lhe dá pau e porrete E todos meus eleitores Te arrancam do gabinete Diz que todos que te ajudam Não arrancam do gabinete Porque esse de Fagundes É de passar o porrete Se a causa eu me aborrecer Não vou baixar o cacete Se a causa eu me aborrecer Não vou puxar o tapete Eu já vi que tu tem mesmo A cabeça de alfinete Te deixei rima difícil Só pra puxar o teu tapete Só pra puxar o meu tapete Eu vou fazer uma soma Tu pensa que canta mais Pensa que entende da doma Da trova eu entendo muito Já ganhei muitos diplomas Vou largar como um polvilho Que não presta mais pra goma Porque eu governo a trova Igual o Papa é em Roma Diz que tu governa a trova É que nem o Papa é em Roma Eu vou dizer pra ti Que eu não mudo o meu idioma Foi Deus que me fez assim O que ele me deu ninguém toma Foi Deus que me fez assim E o que ele deu ninguém toma Eu vou te dizer uma coisa O teus prêmio não tem soma Mas hoje tu tá disposto E vai sair daqui em coma Mas hoje eu estou disposto Não saio daqui em coma Eu vou te dizer pra ti Eu sei que ninguém me toma Mas petiço madra sim Deixa que o Fagundes doma Ai deixa que o Fagundes doma Só que ele tem pouco estudo Eu já tomei na minha vida Muito cavalo clenudo É a primeira vez que eu tomo Um petiço barimudo Um petiço barimudo Olha a estampa do negrão Querendo domar aqui Esse cavalo durão Se a causa do mortário Te esperamos bem isso no chão Te esfrego bem isso no chão No assunto de cantiga Te corto o lombo de espora Te espremo a tua barriga E depois ainda nos beiços Te lavo a cara de urtiga E depois ainda nos beiços Lembre o beiço de urtiga Eu vou te dizer cantando Ô negrinho, tu te liga Tu és o magricelo Que é tomado da lumbriga Era magro da lumbriga É que tu não compreendeu É que é que ele queria Umas lumbriga que nem eu Pra ver se emagrecia Já que nunca emagreceu Já que nunca emagreceu Olha a estampa do moreno Pra te me ganhar cantando Você tem que ter mais treino E as lumbriga que tu tem Eu sou o próprio veneno Ai eu sou o próprio veneno Num briga eu tenho bastante Sou magro mas como bem E tu tem pança de elefante Pra tu emagrecer uns quilos É só se tomar por grande É só se tomar por grande Rio grande abre a cancela Aqui eu te visitei Não tem tranca e nem tramela Mas se está me achando bordo Não como nas tuas panelas Talvez isso acontecesse Eu não achei nesse mundo Trovador que me vencesse Tu não come minhas panelas E Deus o livre cinco meses Deus o livre cinco meses Deu bem aonde eu queria Viajo de sul a norte Fui até em vacaria Claro que eu não vou comer Que as tuas panelas são vazias A tuas panelas são vazias Mas de ti eu sinto dó Coitado do meu amigo Que é o compadre Pirapó Que tem comida bastante Pra sustentar os teus mocotó Entre eu e entre tu Não me arrebenta o cibó Mas eu pensei que era gente Você igual o burro Jó É verdade meu amigo Tu diz que eu pareço um burro É que eu como churrasco De pasto eu não me empanturro Sendo burro ou cavalo Mas que eu te surro Eu te surro Você não vai suar Que a minha ideia funciona A trava tava bonito Que nem cantar pra Madonna Vamos parar por aqui Gaiteiro fecha a cordeona Gaiteiro fecha a cordeona Pra nós dois não falta ideia Nós dois já estrovando juntos Semos abelha na coméia Já cantemos o verso lindo E já divertimos a plateia Muito obrigado Tchê Faguros e o Gado de Ouro Coisa minha